Não falta mais ninguém, falta só a partida. Original Cash em terceiro, em quarto, Tamiris. Neuzeli aparece em quinto, If Looks Like em sexto, Teno em sétimo, Alistair oitavo. The Sister em nono, Winnie Hurt em décimo, Zanda em décimo primeiro. Vão terminando a reta oposta, vão entrando pela grande curvinho, In The Wind. Vai cumprindo seu papel com dois e três na frente junto aos pós-octerno em segundo. Original Cash em terceiro, Neuzeli e Tamiris lutam pela quarta. Alistair em quinto, em sexto, Teno em sétimo. Usando em oitavo, If Looks Like em nono, lá por fora, Winnie Hurt em décimo, The Sister. Final da grande curva, aproximam-se da reta e In The Wind meteu o pé na estrada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Francisco Vilela, de Paula Machado. Prova de grupo dois das potrancas e lá por dentro, In The Wind tem a ponta. Octane avança por fora, Tordilha lá atrás está procurando um caminho cheio de perna. Um pisando a seta dos trezentos do vencedor, a ponteira em In The Wind. Avança por fora, If Looks Like. Avança por fora, passou para a quarta, terceira avança por fora. Octane, a If Looks Like arranca feito um bólido aqui por fora. Avança por fora, vai dominando sem luta. A Neuzeli ali pelo miolo, avança na luta pela segunda colocação. Essa Tordilha corre muito. Na ponta, If Looks Like vai para o disco, cruza a faixa final. If Looks Like, Neuzeli voava abaixo o Alistair até as demais. Vamos aguardar o placar. Ela corre.